Oi gente, esse é o nosso canal, deixe o seu like A gente vai jogar um jogo de carro Eu vou com o carro preto Então a gente vai começar Eu vou ganhar aqui, vou passar o meu carro aqui Agora eu vou passar Tô batendo aqui Eu tô batendo Eu tô batendo Estou indo pra frente Passou um aqui Ali ele Jogar boba Marei 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 O que é isso? Sério, né? Deixa o nosso canal, deixa o like, deixa o nosso canal, ativa o sininho aí e acompanha a gente, aqui eu vou passar o vídeo, ganhei gente, parabéns, oi gente, hoje eu vim aqui jogar o jogo de carro, onde eu começar aqui já vai se inscrever no nosso canal, deixando o like, ativando o sininho, é, bora lá, vou tentar chegar em primeiro lugar, eu vou numa corrida, vou tentar chegar em primeiro, bora, a gente tem que começar acelerando aqui, tem que tentar passar daquele lá de primeiro, ó, eu vou passar, passei, eu vou tentar manter aqui, né, para chegar em primeiro lugar, ó gente, eu vou dar um mortal, ó meu Deus, tô indo muito rápido, ah não, o cara já passou, o cara é de urgência, ah não, peraí né, gente, vou ter que fechar, ó, o que tá me empurrar, o lado, então, gente, vai, já vai se inscrever aí, aqui, que é para nós trazer mais conteúdo para vocês, aqui, nós ficamos dando botas, nós dá três botas, né, agora só falta mais uma, acho que eu vou conseguir ganhar, vou tentar, entrar aqui na estradinho, para mostrar, eu vou conseguir mostrar, e ó, vou sair daqui, vou dar outro mortal, e, vou chegar aqui em primeiro, né, aqui, gente, vou dar outro pulo aqui, agora, vou mostrar, então, gente, conseguimos chegar em primeiro lugar, tchau, é, desclama o canal e deixa o like, tchau,